Em Colossenses capítulo 3, no versículo 1 está escrito Ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado Essa é a mensagem de Deus para abençoar o seu dia Nós vamos agora nos preparar para a oração da manhã especial E vamos orar para que o Espírito Santo cuide de você e da sua família nesse dia Mas antes de fazer essa oração, esse amigo aqui, Pastor José Carlos Eu quero mandar o meu bom dia para você que ora comigo todos os dias E o meu bom dia para você que está aqui pela primeira vez no nosso canal Aproveito e peço para você se inscrever aqui no nosso canal Clicando no botão abaixo do vídeo e inscrever-se Você vai se juntar a milhares de pessoas aqui no nosso canal de oração Canal que graças a Deus tem sido uma bênção na vida das pessoas Então se inscreva agora, antes da oração, aqui no nosso canal Acione também o sininho, todas as notificações Para você ser avisado ou avisada quando colocarmos novas orações Até você que já é inscrito, é sempre bom verificar se o seu sininho está acionado E também, você se sentindo bem, dá o seu like para mostrar o seu agradecimento, a sua gratidão Vamos orar? Fique comigo até o final dessa maravilhosa oração Fique comigo até o final dessa maravilhosa O Senhor, o Santo de Israel, o seu Salvador, diz ao seu povo Eu sou o Senhor, seu Deus Eu os ensino para o seu próprio bem E os guio no caminho que devem seguir Senhor nosso Deus e nosso Pai amado É no nome do Senhor e Salvador Jesus Que nós entramos agora na tua presença Para a oração da manhã especial E aqui na tua palavra O Senhor diz Que o Senhor nos ensina Que o Senhor deseja o nosso bem E o Senhor nos mostra As atitudes que devemos tomar E nesse momento, meu Pai Eu peço que o Senhor venha colocar as tuas mãos Para que hoje O Senhor venha guiar E dirigir A vida dessa pessoa Essa pessoa que se encontra Passando por lutas Dentro da sua casa Por problemas financeiros Essa pessoa que está muito preocupada Porque um filho está doente Está depressivo Desempregado Ou no vício Essa pessoa, meu Deus Que está preocupada Porque os dias estão passando As semanas estão passando E ela não conseguem o emprego São muitos Que não sabem o que fazer, meu Pai São muitos, meu Deus Que estão Muito debilitados Muito cansados De lutar De lutar E não ver resultados A luta em si Não é ruim Mas o problema, meu Deus É quando a pessoa Ela luta Ela luta E não vê resultado Ela batalha E não tem vitórias A pessoa desanima, meu Pai É como um agricultor Que semeia E não colhe Aí ele volta A semear E não colhe Chega uma hora, meu Deus Que ele já tem vontade De desistir Porque ele não está colhendo O que ele está semeando E muita gente Está cansada Não por causa da luta Mas é porque nunca vence Às vezes Os outros Alcançam E ela não alcança nada Às vezes Os outros conseguem E ela não consegue, meu Pai Muitos estão assim Também na vida sentimental Pessoas Que rodeiam ela Estão felizes Na vida sentimental E pra ela Nada dá certo Ela nunca consegue Encontrar a pessoa certa E quando ela Pensa que ela encontrou Aquela felicidade Dura pouco, Senhor Ah, meu Deus Que nessa manhã O teu poder Possa visitar Essa pessoa Que nessa manhã Meu Deus O Senhor possa Ajudar Essa pessoa Que está com o coração Entristecido Essa pessoa Que está desanimada Essa pessoa Que está aflita Mas em nome De Jesus Algo maravilhoso Algo maravilhoso Irá acontecer Na vida dela No dia de hoje Aquela porta Que não abriu ontem Que não abriu Anteontem Que não abriu Semana passada Vai abrir Vai abrir hoje Em nome de Jesus Meu Deus Cuida dessa pessoa Que vai pro seu trabalho Que vai sair Que vai pra qualquer lugar E cuida dessa pessoa Que fica em casa Abençoa aqui A todos os pedidos De oração Que são deixados Aqui Nos comentários Do nosso canal Que cada pessoa Seja visitada Seja tocada E seja abençoada Em nome de Jesus Pois nós entregamos Esse dia Nas tuas mãos Em nome De Jesus Agora Repita comigo Por favor Meu Deus Em nome de Jesus Eu quero Obedecer A tua voz Dirija a minha vida E guia os meus passos Em nome de Jesus Agora respira fundo E diga Graças a Deus Graças a Deus É uma maravilha Nós podemos Orar E colocar A nossa vida Na mão de Deus Eu gostaria De chamar A sua atenção Para um propósito Muito especial Que nós Iremos iniciar Na semana que vem Agora Na segunda-feira Dia 7 de novembro Nós estaremos Na nossa oração Da manhã Realizando Os seis dias Da queda Do gigante A bíblia diz Que através Da fé O gigante Que atormentava Que atrapalhava A vida Do povo de Israel Caiu por terra Porque Davi Teve fé Para enfrentar Aquele gigante E hoje Nós também Temos gigantes Na nossa vida Que nos atrapalham Que tiram A nossa paz Que tiram O nosso sossego Para algumas pessoas A doença É um gigante Para outras É o desemprego Para outras É o problema familiar É o vício É a separação Então muitas pessoas Têm um gigante Que está lá Atrapalhando A vida dela E nós não podemos Nos conformar Nós temos que usar Aquilo que Deus Nos deu Que é a nossa fé Então a partir De agora Desta segunda-feira Dia 7 Agora A partir dessa segunda-feira Na nossa oração Da manhã Aqui no nosso canal Nós estaremos realizando Seis dias De orações Para Derrubar O gigante Que atrapalha A sua vida Todos os dias De manhã Na nossa oração Da manhã Estaremos orando Serão seis dias Vamos começar Na segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Até sábado Seis dias De oração forte Para que o gigante Caia por terra Então não se esqueça Vamos começar Na segunda-feira Agora Da semana que vem Dia 7 Nessa segunda-feira Dia 7 Que Deus abençoe você Que Deus abençoe A sua vida Fica com Deus Nos vemos e amém Netflix